Boa noite, Boa noite, Boa noite, Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus santo e poderoso homem, Senhor despensa uma bênção especial para cada um de nós aqui para as nossas famílias aqui visitadas, com visita na noite deste dia, aqueles como eu Senhor, tem privilégio de ser em minha casa, servimos ao Senhor e aqueles que não tem a noite deste dia, Pai eles possam, Senhor, em breve dizer em minha casa, servimos ao Senhor, Deus seja o que disser que Deus tem na vida de cada um aqui presente, Pai muito obrigada, Senhor porque eu tenho um privilégio de fazer parte desta comunidade e ter amigos, Senhor, para toda hora, porque verdadeiramente em todo o tempo ouro e na luz te amassem irmão, e quantas vezes, Senhor eu pude me valer destes amigos, nós tivemos que nos valer desta mensagem que é o maior de ti, Correio de Deus então recebemos nossa gratidão na noite deste dia, Pai recebe-se pelos louvores que foram embora de ti, como cheio e suave, as santas marinas faziam, e visita cada um de nós na noite deste dia, Senhor tu sabes o que cada um veio a tu procurar, tu sabes o que cada um está necessitando alguém de ti, fala pro nosso ainda mais, através dos debates dos povos que vai ter, fala pro nosso, e se eu te peço creio no Senhor, porque a fé é o fim e o fundamento das coisas que você tem, mas as coisas que você espera, eu te agradeço, amém uma segunda gente, vamos lá por esse momento todo mundo assim, calmo né, bom, gente, é o seguinte é, nós vamos começar agora a parte da conversa, né o tema da comunidade deste ano é relacionamento que ele fica então eu acredito que cada um de vocês tem uma historinha ou tem um amigo, é tem uns clientes pra contar pra gente, eu tenho algumas dúvidas com relação a isso e eu convidei o meu pastor pelo amor de Deus eu não me deixo, como é que você, como é que vamos dizer, não me não me deixo não me deixo sair, porque é meu pastor né, meu pastor Marcos Renan, meu pastor Marcos Renan, minha vida sei que você falou não me prosseguir com defesa dele é, chamar o pastor André Araújo, que já teve com a gente, ano passado ele tá aqui, é seminarista agora ele é um consagrado pastor e o pastor Wélio, que eu não tô conseguindo começar cadê o pastor Wélio, que é o pastor dele dele? vou caçar ele vai ficar a Damiana, que é ser grego agora eu vou me dar aqui, tá, que vou entregar a palavra aos pastores vocês podem ficar à vontade cada uma dessas perguntas né, pra até bater pra conversar, ok? não, 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 não já só passou, você já tem passou, já fica o joelho eu não quero até o fim eu peço o joelho eu queria só me disser essa a vocês aos membros da igreja ao pastor Wélio, minha vida gigante porque eu não vim ensinar nada eu vim conversar até nem noia eu vim fazendo aqui eu tô aqui ouvindo o que faz com a gente um sábado à noite e a gente pronto aqui pra aprender com vocês você queria só se puder fazer uma balança não vai se eu vim não vai ficar assim não vai ficar só de alto eu vou fazer é que aí no ano passado eu fui é, você será guardado aqui pra começar o debate vai pra câmera a gente pode começar falando da mudança que eu fiz hoje pra magé levanta um caminhão de bagulho de mover aqui na baile 4 horas da tarde está até o fundo não vou ir pode fazer o coração você quer uma pessoa mais calma ou quer uma pessoa mais temorosa mas foi ele pode estar no passado tem coragem mas ele fala assim de mim porque ele não é só o pastor dele ele não é só o pastor dele tudo te faltará faz o seu sonho porque eu tenho certeza que Deus vai falar em cada um de vocês vou pedir a gentileza que vocês que estão fora da roda entrem na roda se poder já abrir e direcionar vai apenas um pouquinho porque vai chegar mais gente e não pode ter uma roda então vamos abrir a roda para que Deus continue presente e que faça o nosso coração é isso Deus nós chegamos a Deus porque Tu estás aqui presente neste local Senhor Deus uma caia da nação uma igreja Senhor Senhor Tu disse que onde dois ou três estivessem reunidos Tu estaria presente Deus então nós temos que Tu estás aqui neste local Senhor Deus em nome de Jesus nós pedimos a Ti agora que Tu fale Senhor saudando o coração de cada um de nós Senhor Deus fale em nossos corações Senhor que nós possamos ser ministrados pelo Teu Santo Espírito Deus e que vidas aqui sejam transformadas Senhor tanto as nossas como as de todas que aqui estão Senhor Tu conhece as necessidades Senhor nos desejos os sofrimentos de cada um de pessoas Senhor 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 ao final deste culto Senhor ao final desta conversa Senhor vive-se a renovada Senhor vive-se a restaurada Senhor corações que estavam em sofrimento que saem daqui a leste pessoas que estavam em tristeza em depressão que o Senhor levante Senhor que faz o Deus Senhor que levanta que faz o impossível que não é o que o homem pode fazer o homem só pode o possível mas faz o Deus que faz o impossível Deus nós pedimos a Ti Senhor que o que faz em cada um de nós cada pastor é testar cada setor é testar e que não fale a gente faz o Santo Espírito através das nossas boas Senhor nós não queremos aparecer Senhor somente o Senhor aqui vai aparecer neste local Senhor traga quem tem que vir aqui ainda não vai ter um vento repreenda todo o Espírito valido que vira e que queria desconcentrar alguém aqui e minha interação de pedir a vida de alguém para que a Tua Santidade Senhor vai ter os nossos corações Senhor Deus é o que nós te pedimos Senhor pedindo perdão por nos erros e pecados e declarando para que nós Te amamos em nome de Deus ser a Tua Santa Presença Obrigado obrigado a Tua Santa Presença do Pastor o Hélio que é a liderança desta igreja em abrir aqui este local para falar a Tua Palavra Senhor muito obrigado em nome do Senhor Jesus Cristo Amém bom só aqui me apresentando eu sou pastor da missão Angélica Marividas é um grupo missionário que está começando agora inclusive que está dando a barriga dentro da barriga eu não sei que já já tem algum só que dentro disso que algumas pessoas que já falam parte a Carol aqui a ministra está chegando está noção do Hélio e são pessoas de diversas igrejas que se unem para fazer o Evangelho dentro do Morro do Alemão Minas Gerais então os dois mandatos sou mesmo legalmente ainda primeiro que vai estando gasto medo mas hoje em momento de mudança o Evangelho já se atrás de Deus em colégio irá já mas quando eu fui por ele ele é meu pastor ele pode tudo desfaltar não pode nada desfaltar então é só para dizer vocês sou seminarista do Seminário Teológico Betel